Mussum, como é que você se sente tomando a primeira espetada? Vai tomar espetada hoje? E tu, Mumuzinho? Não faz essa cara de pânico, gente. É pra saúde. Eu estou muito feliz nesse momento. Já ganhamos fãs. Estou esperando, entendeu? Que chapa, vai tomar vacina. Já não gostei dessa história. De espetar. De marcar a vacina, entendeu? Vamos vacinar os pitbulls. Ó o abuso. Mumuzinho. O xixi que é pra dar uma carimbalha. Vai durar, entendeu? Você vai fazer escândalo, vai passar vergonha ou não. Vamos ver se vai chorar. Mumu, não faz isso, hein? Educação. Olha, gente, que chique. Sem choro. Me orgulho, essa criança. Agora, Mumuzinho é tu, que é mais dramático no vizinho. Não olha com essa cara. O outro tá até bocejoso. Graças a Deus, tua consciência não tá bom. Tá muito. Tá muito. Você vai agarrar na pós-perna. É, já vai dando uma segurada, que é pra não fugir. Não faz o sonso. Entendeu? Que é um momento muito crucial na vida de um cachorro. Gente, a primeira vacina. A gente não esquece. Eita, que não chorou. Olha que chique. Agora também não come o negócio. Não vai espirrar. Meu Deus. Ai, que beleza. Adoramos esse negócio de vacina, entendeu? A gente ganha um afago da Tia Adriana. Agora não foge do peso, ó. Que isso? É um quilo e meio? Um quilo e meio. Jesus. Jesus misericórdio. Sim, mas fitness, não muito. Um e quatrocentos. Que beleza, hein, gente? É comida. Muita família de moço e mumucinhos, gente. Olha a emoção desse olhar. Olha. Meu Deus do céu. Dá tchau pro povo do canal. Muita saúde, muita felicidade. Olha, eu tô indo com as vacinas já. Duas doses de vacina. Não choraram nenhuma. Ai, meu Deus. Ai, que feliz, cara. Tô muito feliz. Ó, que lindo. E qual o nome que vai ser? Vem, ali, vinha. Vai ser... O meu vai ser rock. O meu vai ser rock. Rock. O meu é Billy. O meu é rock. Ó, gente. Billy Rock. Ó, novos nomes. Tem cara, né? Estilo rock em Rio. Não é, não? É, eu já tenho até nomes, gente. Ai, adorei os nomes. Gente, assim. Amigos, rico. A gente fica muito feliz. Sensação de dever cumprido. Foi uma experiência muito bacana ter com esses dois gostosinhos. Eu tenho certeza que eles vão ser muito bem cuidados, assim. As mamães novas são muito amorosas. E eu gostei muito da experiência. Talvez eu repita outras vezes. Não sei. E façam, gente. O atemporário também. É bacana, né? É até pra testar os dons dos seus animais, né? O temperamento e tudo, lógico, né? Seus animais têm que ser tranquilos pra poder fazer isso. E os seus também. A gente se emociona. Aprendi. Tchau, 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 tchau.